É, meus amigos, parece que Biden está tentando demonstrar seu apoio a Israel da forma mais explícita possível. O risco, claro, é acabar abalando a candidatura da sua vice. Ele foi direto com o Netanyahu na sexta e soltou o seguinte, que nenhuma administração ajudou Israel mais do que a dele, ainda repetiu três vezes, nenhuma, nenhuma, nenhuma. E completou, acho que Bibi deve lembrar disso. Sentiram a intimidade? Mas ele não deixou de demonstrar uma preocupação. E se ele está tentando influenciar as eleições, não sei, mas não estou contando com isso. É claro, gente, essa fala rolou em uma rara aparição de Biden na sala de imprensa da Casa Branca. Ele estava respondendo aos comentários do senador Chris Murphy, que falou à CNN que estava preocupado com o pouco interesse de Netanyahu em um acordo de paz, em parte por causa da política dos Estados Unidos. Segundo Murphy, não é preciso ser um cínico para ler algumas das ações de Israel, algumas das ações de Netanyahu como relacionadas à eleição americana. Biden e Netanyahu têm uma relação complicada há muito tempo, mas o espaço de manobra dos dois está ficando cada vez menor, já que isso, suas opiniões sobre a guerra em Gaza divergem, e o futuro político dos dois está em jogo. Bom, para Biden, um acordo diplomático resolveria uma divisão profunda entre os democratas sobre a guerra, e reforçaria o apoio a Kamala Harris, tornando esse conflito um problema a menos para ela, caso vença no próximo mês. Já Netanyahu tem suas próprias preocupações políticas. Sua coalizão de extrema direita o abandonaria se ele parasse a guerra, e ele poderia perder o poder e enfrentar problemas legais. Além disso, Israel está focado em enfraquecer a liderança do Hezbollah, então não há muitos incentivos para parar agora. Biden tem defendido um acordo diplomático há muito tempo, e nos últimos meses ele e seus assessores indicaram várias vezes que isso estava bem próximo, mas parece que nunca se concretiza, e em alguns casos Netanyahu tem resistido publicamente, enquanto os dois lados continuam discutindo em particular a possibilidade de um acordo. Na semana passada, Estados Unidos, França e outros aliados apelaram por um cessar-fogo imediato de 21 dias entre Israel e o Hezbollah, esperando que Israel acolhesse o plano, mesmo que não aprovasse totalmente. É, mas Netanyahu rejeitou isso publicamente, e disse na Assembleia Geral das Nações Unidas que Israel continuaria a degradar o Hezbollah até que todos os objetivos dele fossem atingidos. Enquanto isso, em várias cidades e países europeus, a gente viu manifestações pelo fim da guerra em Gaza. Macron também lançou um apelo urgente para acabar com o fornecimento de armas a Israel em meio a críticas crescentes à operação de retaliação em Gaza. Essa declaração marca uma mudança importante na posição internacional sobre o conflito entre Israel e Palestina. Macron ressaltou que a prioridade é regressar a uma solução política. O presidente da França pediu o fim do fornecimento de armas para o conflito em Gaza e enfatizou a necessidade de buscar alternativas diplomáticas. Além disso, o presidente francês afirmou categoricamente que Paris não envia armas para Israel distanciando seu país de qualquer envolvimento direto no conflito armado. De acordo com Sebastian Lecorn, ministro das Forças Armadas francesas, as exportações francesas para Israel representam apenas uma pequena fração do total de exportações de defesa do país. Em 2022, essas exportações chegaram a cerca de 15 milhões de euros em entregas de armas, o que representa apenas 0,2% do total das exportações francesas no setor de defesa. Além disso, foram exportadas 34 milhões de euros em bens consideráveis de dupla utilização. Embora esses valores possam parecer baixos à primeira vista, é importante entender as implicações mais profundas disso. Essas transferências incluem uma ampla gama de componentes, alguns deles inclusive são essenciais para a fabricação de equipamentos militares mais complexos. Isso significa que, mesmo que o volume total das exportações seja relativamente pequeno, o impacto nas capacidades militares de Israel pode ser bem grande. A posição de Macron refere-se à crescente preocupação internacional com o conflito em Gaza e pode indicar uma mudança nas políticas de exportação de armas dos países ocidentais para Israel. Manifestações em massa são esperadas em várias cidades europeias, incluindo Londres, Berlim, Paris e Roma, durante a próxima semana, com maiores protestos previstos de sábado a segunda-feira. Macron explicou que a França não fornece armas a Israel para atacar Gaza e acrescentou que acredita que a prioridade atual é regressar a uma solução política e deixar de fornecer armas para continuar os combates em Gaza. Segundo a sede da polícia, pelo menos 7 mil pessoas saíram às ruas de Piazzale e Ostin, em Roma, mesmo com a recusa das autoridades locais em autorizar os protestos. Na Itália, há uma grande preocupação da segurança pública com o risco de glorificação do atentado de 7 de outubro. O ministro do interior, Mateu Piantedosi, também falou que, na véspera deste aniversário importante, a Europa está em alerta máximo para possíveis ataques T. Segundo ele, essa é uma situação normal. Estamos já numa condição de prevenção máxima. Ficamos por aqui, se esse vídeo for útil para você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like e, é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. OK, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.